Desculpe se às vezes ajo assim num pouco toda É que junto a você meu corpo quase que flutua E o meu coração quer cantar e dizer Eu só quero você E meu amigo eu não abro o coração à toa É que seus olhos verdes me fazem perder a escolha Seu jeito doce de corrigir meu português ruim Faz eu me apaixonar de novo por você Do começo ao fim Então me diga o que eu faço agora com esses sentimentos Eu não esperava que você ocupasse tantos meus pensamentos Me conta todos seus segredos e eu te darei Meu nome é fim e muito mais do que meu coração Estarei sempre ao seu lado Do começo ao fim Do começo ao fim Do começo ao fim Do começo ao fim